Olá, eu me chamo Mônica, atuo na área de saúde e segurança do trabalho. Hoje eu vou apresentar uma pesquisa, mais especificamente sobre saúde mental no trabalho, que tem como título Síndrome de Burnout, um estudo sobre esgotamento profissional. Introduzindo o assunto, nós sabemos que o trabalho é uma atividade elementar da vida humana, e ele pode ser analisado de duas formas, como um provedor de realização pessoal ou então como uma fonte de sofrimento psíquico. Quando o indivíduo começa a associar sua vida profissional a sentimentos negativos, o trabalho pode se tornar um fator de estresse. Em 1973, iniciou-se alguns estudos a respeito de uma síndrome relacionada ao trabalho, e posteriormente ela foi reconhecida como um risco ocupacional para algumas profissões. Dentro da classificação da síndrome, anteriormente, na CID-10, nós tínhamos a síndrome associada a problemas relacionados com organização e modo de vida. Posteriormente houve uma reclassificação, onde a síndrome, ela hoje está caracterizada como um estresse crônico de trabalho, que não foi administrado com sucesso. Esse fato, na CID-11, ele traz uma novidade, ele aponta uma responsabilidade empresarial com relação à saúde dos trabalhadores, e também ele traz um nexo de causalidade da síndrome com o trabalho. E o objetivo do estudo, ele foi conceituar a síndrome conhecendo algumas definições através da visão de alguns autores sobre os principais sintomas, dimensões e formas de tratamento. Como metodologia, eu utilizei a revisão bibliográfica, fazendo pesquisa com diversos autores e, posteriormente, sintetizando esses conteúdos pesquisados. Dentre os resultados da pesquisa, temos como conceito da síndrome de burnout um quadro de grande exaustão, esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho, no qual o indivíduo torna-se incapaz de se envolver afetivamente com o seu trabalho, perdendo o sentido da sua relação profissional. Dentre as dimensões da síndrome, os autores apontam três características. A exaustão emocional, a diminuição da realização pessoal e a despersonalização. Dentre os principais sinais e sintomas, temos tanto sintomas psíquicos, mentais, como sintomas também físicos. Dentre as fases de agravamento da síndrome, os autores identificam três fases. Sendo a primeira, onde o indivíduo apresenta sensações e pensamentos negativos. A segunda, já teríamos sintomas físicos. E na terceira, o uso excessivo de drogas ou medicamentos e ideias ou tentativas de suicídio. Como tratamento, os autores apontam o uso de medicamentos e sessões de psicoterapia. Para os estágios iniciais, o ideal seria a psicoterapia, que vai associar a mudanças de rotina, de comportamento, de pensamento. Em casos mais graves, se associa com o uso de um tratamento médico, medicação ou até mesmo um afastamento do trabalho. Dentre os profissionais mais afetados, os autores apontam as profissões que possuem um contato com pessoas em público em geral. Então, geralmente, são profissões onde tem um contato direto, onde essa relação é de ajuda. Então, profissões como policiais, enfermeiros, professores, psicoterapeutas, mais relacionados à área da saúde, serviços, tratamentos, de educação. Concluindo o estudo, eu pude perceber que a síndrome de Murnaut, ela decorre do resultado da relação do indivíduo com o seu ambiente de trabalho. E esse trabalho, que ele era significativo, ele começa a gerar um esgotamento físico e psicológico para aquela pessoa. Então, ocorre uma diminuição do prazer com o seu trabalho, comprometendo a sua saúde e a sua qualidade de vida. E essa ocorrência, ela se destaca em áreas profissionais que possuem maior contato com o público, cenas mais afetadas da saúde, trabalhos sociais, educação, segurança pública. E o tratamento, ele se desenvolve através de psicoterapia em conjunto com o tratamento médico.